Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, comigo tudo ótimo e eu tô aqui pra fazer uma gravação sobre umas linhas, uns barbantes, tá? Que eu comprei na Shopee e eu tava precisando de barbante para a minha terapia, né gente? Que eu faço crochê como terapia, eu decoro a casa, faço peças pra uso pessoal e deixo a minha vida mais feliz devido a essa terapia, né gente? Porque é muito bom fazer crochê, eu amo e chegou ontem, gente, eu comprei no sábado, como sábado e domingo não é dia de postagem, a loja postou na segunda e chegou ontem terça e hoje eu tô gravando e como eu sou aqui do Rio mesmo, chegou em um dia, gente, muito rápido, veio numa caixa, tá? A vendedora colocou aqui, obrigado por comprar conosco, colocou um coraçãozinho, veio muito bem armazenada nessa caixa aqui, embalada, né? E chegou com esse bilhetinho aqui carinhoso, gente, com perfume, muito cheiroso e tá escrito aqui o seguinte, eu vou colocar logo isso aqui, gente, pra ler pra vocês. Sua encomenda chegou, gostaria de agradecer pela sua compra. Nós somos uma empresa familiar e ficamos muito felizes em atendê-lo. Sem precisar de qualquer assistência adicional, não hesite em nos contatar. Obrigada por nos escolher, atenciosamente, equipe Arte e Afeto. Arte e Afeto, armadinho. Aí colocaram gratidão e o coração. Muito lindo, né gente? Olha, maravilhoso e é perfumado. Se você tiver assistindo esse vídeo, vendedor ou vendedora, acredito que seja vendedora pela letrinha linda e carinhosa, me diga qual perfume é esse que você colocou aqui, que você borrifou aqui, que eu tô apaixonada por esse cheiro. Hum, preciso saber que perfume é esse, porque eu quero usar, tá bom? Coloca aí nos comentários, por favor. Então, vamos lá. Peguei aqui, ó, alguns barbantes, estavam em promoção nessa loja. Peguei 5 unidades e tava R$ 9,90, barbante número 6, com 600 gramas, tá gente? 600 e... 600 gramas, gente? Acho que é. 610 metros, aliás, gramas eu não sei quantas tem aqui. Já tirei igual que tem que botar de novo, né gente? Porque eu não enxergo bem, quase nada sem, ó. A caixa tá cheirosa demais, gente. Comprimento... É, 600 gramas, gente. Comprimento 610 metros. Ela é tamanho 4 barra 6, mas o fio tá me parecendo 6 mesmo, e aqui tá falando número 6. 4 barra 6. Pra mim tá ótimo, que é o tamanho que eu uso mesmo. É, a marca é teixo piratinico, eu nunca usei barbante dessa marca, mas eu gostei, já gostei de cara. Pelo fio aqui, tô vendo que ele é bem unidinho, né gente, né? Aquele fio que fica descascando, parece que não. A cor é bem firme, achei bem legal. Tá escrito 40 anos de tradição, não conhecia, mas é interessante. Eu tô buscando barbantes mais baratos devido a... Aí eu tenho esse hobby, né gente? Esse hobby acaba custando um pouco caro, se eu não ficar pesquisando o preço. E não é só um hobby, gente. É uma terapia. Eu acredito que seja melhor comprar barbante do que eu comprar tarja preta, né gente? É muito melhor. Mas enfim... É... Aqui, gente, eu peguei 5 cones, tá? Cada um tava R$ 9,90. Esse cone aqui é amarelo, BB, ó. Esse daqui é verde musgo, embora esteja aparecendo um pouco cinza, mas é um verde, é um verde musgo. Achei bem bonito, né gente? Dependendo da luz aqui, eu não sei se vai dar pra vocês verem que ele é verde, mas ele é verde, tá? Perda de musgo. Esse daqui é um lilás claro. Achei lindo, gente, demais. É um lavanda, né gente? Muito bonita essa cor. Linda, linda. Todas as cores eu gamei, escolhi, né gente? Tava 9,90 e eu ainda podia escolher. Então é isso que já voltou no maior preço, tá gente? Mas quando tiver oferta de novo, devo comprar mais. Esse daqui, gente, é cor marinho. Ó, com certeza que eu voltarei a fazer compra nessa loja. Porque é o melhor preço que eu achei na internet, gente. Qualidade, rapidez. Olha só, tudo de bom, né? Tudo alinhado ali. Alinhado, linhas alinhado. Tem esse daqui, gente, que é o preto. Então eu comprei duas cores bem escuras, né? Um preto e um azul marinho. Que dá pra você aí contrabalancear com as cores mais claras e fazer bastante arte, né? Com esse amarelinho, com esse roxo. Aí tem esse verde mousse, que eu achei o máximo também, né gente? Muito bonita essa cor. E foi isso, gente. A caixinha tá vazia aqui, mas cheirando. Vocês não tem noção do perfume que tá nessa caixa. Muito, muito, muito cheiroso. Então eu só tenho a agradecer, não sei o nome da vendedora ou o vendedor, mas eu só tenho a agradecer o carinho. Que a sua empresa tenha muito, muito sucesso. E se quiser fechar parceria, estamos aí. Se quiser fechar parceria aqui com o canal, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!